Oi pessoas, eu sou a Mika e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casas criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo. É muito importante para a divulgação do vídeo, crescimento do canal também. Mas se o Caio Kit para a Kesem não é inscrito, aperta no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Caso tenha algum amigo que também goste desse tipo de conteúdo, já compartilha com ele também para poder vocês maratonarem juntos. Não deixa nada disso para depois porque senão tu vai acabar esquecendo. Agora sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Candy Selayne Roger ou simplesmente Candy Rogers era uma menininha de 9 anos que morava com a mãe em Spokane, Washington e cursava a 4ª série do Ensino Fundamental 1. Ela era muito querida, amada e educada, sendo descrita como uma menina bastante doce. E além da escola, ela tinha outra atividade no Camp Fire Girls, que como o nome sugere, é uma espécie de acampamento apenas para meninas. E esse acampamento que ela participava, ela era um dos membros mais jovens de lá. E eles sempre buscavam incentivar atividades ao ar livre ou em grupo. Então, à tarde do dia 6 de março de 1959, Candy chegou da escola, comeu um biscoito de aveia, brincou um pouco com seu cachorro, pegou algumas balas de menta e saiu para vender. Isso se deu por volta de 4 horas da tarde e ela não foi muito longe. Ela permaneceu no bairro que ela morava. Naquela tarde que ela saiu para vender, ela tinha apenas 7 caixas de bombons. Então, ela limitou as suas vendas apenas para o livro perto da vizinhança, pois ela já tinha costume e eles sempre aceitavam muito bem as suas vendas e sempre estavam comprando com ela. A expectativa era que ela vendesse tudo muito rápido e, naturalmente, voltasse o mais rápido possível para casa. Coisa que, infelizmente, não aconteceu. As horas foram passando e a noite foi chegando e nada de Candy voltar para casa. Sua família cansou de esperar e, imediatamente, começaram as buscas em busca da garota. A preocupação dos familiares também chegou até os vizinhos, que logo aderiram às buscas. A apreensão, naturalmente, tomou conta de todos, porque, apesar de muitos esforços, eles não encontraram Candy. E a única solução foi contactar a polícia o mais rápido possível. Quase que de imediato, o departamento de polícia de Spockane começou as buscas por ali pela região, atrás de Candy. Porém, a única coisa que eles encontrariam mais tarde era as caixas de doce que a menina saiu para vender. Elas estavam próximas à ponte George Forte e, infelizmente, não havia nenhum vestígio de Candy que pudesse levar até o seu paradeiro. Na manhã seguinte, todo o bairro de Spockane estava sabendo da atual situação que a família de Candy estava enfrentando com seu desaparecimento. A polícia também fez questão de divulgar no jornal logo no dia seguinte. Enquanto isso, centenas de pessoas se juntavam em busca da garota. E logo todos os policiais disponíveis, cidadãos ali da região e organizações estavam todos voltados em busca de Candy. Pois eles sabiam que cada minuto que passava e eles não encontrassem Candy ficaria mais difícil achá-la com vida. Mas 1959 era uma época tanto difícil que não possuía celulares, GPS ou câmera de segurança. E com isso, os investigadores tinham pouco a se fazer. Nas horas e dias que se passaram após o desaparecimento de Candy, as comunidades policiais continuavam unidos e empenhados em busca da garota. Ao mesmo tempo, um posto de comando policial foi estabelecido onde disseram que viram Candy pela última vez que foi exatamente no seu bairro. Aproximadamente 1.200 investigadores se reuniram para achar qualquer evidência ou vestígio de onde ela teria ido. Porém, mais uma vez, apesar de muito esforço e eles terem vasculhado bastante a área, foi tudo em vão e não tiveram nenhuma notícia ou pista sobre o paradeiro de Candy. Nos dias que se seguiram, várias entidades se reuniram em busca de Candy e incluíram até mesmo a Força Aérea dos Estados Unidos e forneceram até mesmo uma tripulação de helicóptero que tinha uma visão panorâmica de toda a área. Porém, infelizmente, durante as buscas de Candy, acabou acontecendo uma tragédia. Um helicóptero da Força Aérea dos Estados Unidos que estava envolvido na busca atingiu fios de alta tensão e acabou caindo. Nessa aeronave tinha cinco tripulantes e apenas dois saíram de lá com vida. Porém, apesar de tudo isso, os policiais e as entidades, juntamente com a população ali da região, continuavam focados em localizar a Candy. Mas, naturalmente, já tinham se passado alguns dias e as buscas começaram a esfriar. Até que, no dia 21 de março de 1959, dois aviadores de Face Shield estavam caçando em uma área arborizada que ficava a cerca de 11 quilômetros da casa de Candy. Até que eles descobriram um par de sapatos de uma criança, aparentemente uma menina. Mas eles não relacionaram com o desaparecimento de Candy de imediato. Só quando eles retornaram para a base que eles começaram a conversar com seus superiores que eles relacionaram ao desaparecimento da menina. Então, na manhã seguinte, um grupo de buscas desceu sobre a área relatada pelos caçadores e, finalmente, com apenas alguns minutos de buscas, eles encontraram o corpo de Candy. Ela estava enterrada em uma cova rasa, coberta de arbustos e galhos de pinheiros. Infelizmente, para a família, eles tinham um corpo para enterrar e não uma criança para brigar porque tinha fugido de casa. Levou 16 dias para o corpo dela ser encontrado no dia 22 de março de 1959. E ela tinha sinais claros de violência sexual. Os seus pés e seu pescocinho foram amarrados e, após isso, ela foi estrangulada com a anágua do seu vestido. A autópsia revelou que a violência sexual aconteceu antes da sua morte e, após isso, ela foi estrangulada, como eu falei para vocês, até fim da sua vida. A partir daí, uma nova caça se iniciou. Dessa vez, a polícia precisava localizar quem tinha sido o monstro que teria feito isso com a menininha de 9 anos. Nos dias, semanas, meses e até anos que se passaram, os investigadores consultaram milhares de pistas e dicas que levassem até o assassino de Kent. Mas nenhuma conduziu para um suspeito viável. E para dificultar ainda mais as investigações, como sabemos, em 1959 era uma época que não tinha tanta tecnologia. E o desenvolvimento forense não era tão ativo quanto é hoje. E também não havia um programa de criminosos sexuais registrados. Porém, com tudo isso, a polícia seguia fazendo o trabalho dela e criminosos com históricos similares foram contactados. Depois de um tempo, alguns suspeitos foram revelados, mas eles não tinham evidências suficientes que pudessem realizar uma prisão. E por conta disso, lentamente, inúmeras pessoas de interesse no caso, possíveis culpados, foram sendo eliminados. Pois era praticamente sem evidências, sem crime e sem crime e sem prisão. Muitos anos se passaram e o caso atravessou gerações de investigadores. E continuava sem solução até o início do ano 2000. Porém, felizmente, um grande avanço veio quando os cientistas forenses conseguiram isolar uma amostra de sêmen da roupa de quente. Gente, não dá pra ver na câmera, eu acho, mas eu tô toda arrepiada. Porque o desfecho desse caso, ele pode não ser tão satisfatório como a gente gostaria. mas ele tem uma resolução e é muito emocionante para a família, gente. Parentes, gerações que ficaram posteriores à garotinha, sabe? É muito emocionante. Por isso que eu amo a ciência. Eu amo a ciência, cara. Tipo, é isso. Então, o perfil CRTR foi desenvolvido e inserido no banco de dados de perfis genealógicos. No entanto, ainda passariam mais 21 anos até que tivesse uma correspondência para aquele DNA. Pois, apesar de eles terem feito tudo isso, ainda não existia uma identidade conhecida para aquela amostra. Enquanto isso, os investigadores continuavam a considerar qualquer evidência plausível lá de 1959 que tivesse ligação com o caso e pudesse levar até o DNA atual. Até que em fevereiro de 2021, o Departamento de Polícia de Sporkane resolveu entrar em contato com o primeiro laboratório privado de DNA no mundo. O laboratório é o Altarron que foi construído especificamente para aplicar o poder do sequenciamento paralelo moderno a evidências forenses. Os cientistas da Altarron são especialistas em recuperação, enriquecimento e análise de DNA humano a partir de vestidos de materiais degradados ou contaminados. E esse laboratório é bem recente, ele foi inaugurado apenas em 2018. Então, ele tem pouco menos de 3 anos no mercado. Então, assim foi feito. Eles receberam extratos de DNA em março de 2021 e começaram a desenvolver um perfil a partir daquela amostra de DNA. Após a construção bem sucedida do DNA, eles usaram as amostras para poder coletar pela área correspondências genéticas distantes que pudessem ter ligação com aquele DNA. Até que em 1º de maio de 2021, já haviam desenvolvido todas as pistas investigativas que pudessem levar até o criminoso que tinha feito aquilo com o Kent. Então, eles entregaram ao detetive Zeke Sdermont do departamento de Spock County e a partir de então ficou tudo mais fácil e a equipe dele continuou as investigações atrás de pistas até chegar ao suspeito. Eles logo descobriram que as amostras levavam a 3 irmãos. Um deles era John Hague Rolf que havia morrido em 1970 aos 30 anos mas felizmente ele deixou uma esposa e uma filha. Então, os detetives conseguiram ter contato com a filha dele que de prontidão se disponibilizou a ceder o seu DNA. E o resultado foi muito surpreendente. Uma exatidão assim imensa. O DNA dela era quase 3 milhões de vezes compatível. Então, após isso na certeza que o DNA que tinha sido encontrado nas roupas de Kent era compatível com o de Wolf a polícia conseguiu um mandato para poder exumar o seu corpo. E com os testes subsequentes a polícia conseguiu determinar realmente que Wolf foi o assassino de Kent. Na época do crime Wolf tinha apenas 20 anos. De acordo com os jornais da época datados de 1955 Wolf era um jovem dito como problema. Entrou no exército aos 17 anos foi condenado por agredir uma mulher. Após isso ele foi expulso condenado e dois anos depois ele agrediu outra vítima no qual ele a espancou a amarrou e deixou no local porém viva. Mas apesar de tudo isso ele passou apenas 6 meses na prisão e após isso ele fez aquela brutalidade com o Kent. Já em 1960 ele com 21 anos casou construiu família e levava uma vida normalmente acima de qualquer suspeita. Teve uma filha como já sabemos e durante 10 anos ele viveu assim naturalmente sendo um vendedor de porta em porta. Até que em 1970 ele acabou tirando a sua própria vida e a família até 2021 acreditava que era porque ele estava com depressão. Declaração essa que Kate Wolf a filha dele afirmou que ela viveu a vida dela inteira atormentada pelo sentimento da depressão que o pai dela tinha. Só que atualmente ela declarou que não que ela tem ciência que ele era mal que o que ele fez foi uma espécie de uma fuga. Por e-mail durante a coletiva de imprensa ela forneceu uma declaração no qual ela disse o que veio à tona nos últimos dois meses foi trazer à luz a horrível injustiça contra uma jovem inocente Kenji Rogers por um homem malvado e doente. cometeu este crime terrível contra ela e para sua família. É também um lembrete de que nada oculto permanecerá oculto. A tristeza e a gravidade dessa injustiça pesaram sobre mim com muita tristeza e pesar por este crime hediondo defendo a justiça assim como todos devemos. Oro pela cura para os reinos queridos de Kenji para mim mesmo para todas as pessoas afetadas por este crime. Foi necessário vários anos passaram-se muitas décadas foram 62 anos de investigação de falta de respostas mas felizmente podemos dizer que este crime teve um fechamento. Mas infelizmente para os pais de Kenji eles morreram antes mesmo do crime ser solucionado. Este é o tipo de crime que a gente deve parabenizar um grupo de pessoas policiais investigadores o laboratório a comunidade as pessoas que não desistiram em nenhum momento de solucionar esse caso. Gente foram 62 anos tipo muito tempo em uma época que não existia nada de tecnologia então eles se esforçaram ao máximo para poder resolver isso. E principalmente a filha de Wolf que ela também foi muito forte que ao primeiro momento quando ela foi confrontada a possibilidade do pai dela ter feito um crime tão brutal ela não se opôs a ceder o DNA mesmo sabendo que o resultado poderia manchar a memória do seu pai. Podemos dizer assim que Kenji teve a sua memória honrada e pode descansar em paz. Muito obrigada quem ficou até o final me sigam nas nossas redes sociais fica tudo aqui embaixo para poder vocês irem lá no link e até o próximo vídeo tchau!